E aí galerinha, beleza? Estamos de volta aqui, ó, fazer um vídeo bem, bem rapidão, bem simples aí, mas só para atender alguém que pediu para gravar a Santa Rita de Minas. Eu vi uma placa ali atrás de 15 quilômetros, como eu já rodei um pouquinho, a gente já deve estar quase chegando aí, 8 horas e 52 minutos, não mudou a data ainda, dia 19 do 12. Santa Rita de Minas, daqui a pouquinho a gente já está passando ali dentro do perímetro urbano ali de Santa Rita de Minas. Conforme dá, conforme é possível, a gente grava, sabe? Às vezes a pessoa pede para grava tal lugar lá para mim, grava tal lugar. Conforme dá, conforme a gente lembra também, a gente tenta gravar aí. Tem um amigo aí que já pediu duas vezes, se eu não me engano, já pediu acho que umas duas vezes para gravar Cândido de Abreu, lá no Paraná, lá, né? É, eu digo que estava saindo de Guarapuava lá, até respondi o comentário dele ali, para gravar Cândido de Abreu, dali de Guarapuava, eu teria que sair no outro sentido ali, né? E daí ia fugir muito, né? Da rota ali, a não ser que eu, mesmo assim, ia fugir muito, que daí eu ia ter que sair ali, para pegar Cândido de Abreu, eu tinha que sair direto ali, como se fosse sentido Cascavel, depois pegar umas outras quebradas ali, e, ó, Santa Rita de Minas, também, chegando no perímetro urbano. Daí eu teria que, para pegar a sentido Cândido de Abreu, eu teria que pegar a sentido reserva, né? Daí sai lá em cima, lá na 376, sai lá em cima, lá na 376, ela, aí desvia muito, se saísse um pouco antes ali, até dava para ir, mas daí fica, sai muito da rota, a gente até, até, né? Até gostaria, né? Realmente, mas uma hora dessa dá certo, né? De passar por ali, né? Quem sabe aí, a gente, pega uma viagem dali mesmo, de Pato Branco ali, sentido, sentido Londrina, sentido algum outro lugar ali, daí dá para ir por ali, daí. Desvia um pouquinho também, mas, só que daí não é tanto igual, para quem quer vir para essas bandas aqui. Então, galera, galera, ou quem pediu aí, Santa Rita, Santa Rita de Minas, quando dá, dá, quando não dá, paciência, né? Mas alguém, ele pediu para eu gravar Anta, né? Lá no estado do Rio, ali, perto de Sapucaia, ali, né? Anta, é... Eu já, eu já tenho vídeo ali, já gravei vídeo ali de Anta, faz bastante tempo ali. Só dá uma, uma procuradinha aí, nos vídeos antigos aí, que vai achar ali. Tchau, 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 tchau. A maioria dos municípios, né? Que a gente corta aqui de Minas Gerais, que a gente passa aqui na... na BR-116, a maioria deles é... é cercada de montanhas, né? Tanto que tem bastante casa, que é feita no... no morro mesmo, né? Falando o português, né? As casas são... feitas no morro, assim... Eu, particularmente, acho meio perigoso, né? Mas é essa região aqui que chove bastante. Tirando isso, é uma... é uma vista muito bonita mesmo, pra quem abre a janela de manhã, assim, e vê essas paisagens que tem por aqui. Pronto! Gravamos Santa Rita de Minas aí. A gente tenta... tenta atender, né? Conforme dá, a gente vai fazendo aí as... as tomadas. As tomadas... tá virado no... no cinegrafista. Mais um bocadinho aí, né? Pra... Pra não ficar um vídeo só de 5 minutos ali, 6 minutos. Daqui a pouquinho, nós já estamos em Caratinga. Terra do... do Ziraldo e... fiquei sabendo depois, né? através dos comentários de vocês aí, que é... terra de Agnaldo e Timóteo também. Valeu, então, galera. Muito obrigado. Um grande abraço pra vocês aí. Espero que tenha... atendido a... a expectativa do amigo que pediu pra gravar Santa Rita de Minas. Não sei se foi amigo, se foi... se foi amiga... mas tá valendo aí. Valeu, um abraço a cada um de vocês. O eterno abençoe. Valeu. Se inscreva no canal, hein? Um abraço.